Talvez você já está produzindo sacola personalizada e aí você pinta a sacola manualmente e coloca a sacola para secar naquelas grades de secagem, que são os secadores metálicos ou em varal, eu não sei qual a forma, talvez você espalhe elas pelo chão da casa até completar a secagem e tal. Mas agora...